Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório E hoje eu vou me matar, vou me matar, hoje eu vou morrer, hoje eu vou morrer Hoje meu marido vai querer meu fígado, meu rim, meu intestino, meu intestino delgado, o intestino grosso, o intestino fino A rabiola, o final da rabiola, o comecinho da rabiola, o estômago, todas as partes do meu corpo Calma que até eu tô... Graças a Deus ele não está em casa, graças a Deus ele não está em casa porque senão agora ele estaria me picoteando Só não fora Eu não posso ficar nervosa Eu não posso ficar nervosa Gente, vocês não tem noção do que acabou de acontecer Vocês não tem noção Eu perdi meu celular E eu acho que foi uma coisa tão idiota e tão besta porque eu saí me arrumando Dobrando aqui, ó E eu tava com o celular, a chave do carro e o meu carro na mão E aí eu peguei e coloquei em cima do carro O carro tava aqui, ó Eu coloquei aqui Aí, beleza Peguei as coisas e a criança tava conversando com a camada com o Anthony E sair Só que tipo... Cara, eu não posso ter deixado o celular em casa Porque a gente já tentou ligar, né? E ele tá lá fora Então ele não tá em casa É, tá tipo só ligando, não tá chamando? Eu entrei no e-cloud e ele tá desconectado da internet Então tipo, ou eu perdi ele na BR porque aquela capinha ela gruda Sim Não vai fora do carro Aquela capinha ela é de borracha Então ela gruda em cima do carro Ela não fica solta, sabe? Ah, então... Tipo, eu acredito que se eu perdi Bem provável que eu perdi Foi na BR Não foi por aqui Porque tu acha que ela ia ficar firme aqui, né? É verdade Ela ia ficar firme aqui em cima Eu botei aqui, ó Tipo, ela ia ficar grudadinha Ela não ia cair tão fácil Não ia cair tão fácil Tipo, aqui não ia cair Se tivesse caído aqui vocês tinham visto quando eu desci daqui, ó E daqui eu passei devagarinho e fui pra lá Ou eu perdi nas lombadas ali Ou eu perdi naquelas lombadas ali E já acharam porque eu vim olhando e não tinha nada no meio da rua Uhum Ou eu perdi na BR Ou alguém desligou teu celular ou ele moeu Bem moído Ou moeu Então agora a gente vai pegar a BR de novo E tem que ir lá na casa da vó porque eu esqueci de botar a chave no correio Nossa senhora Não Eu não creio A chave tava ali no chão, sabia? Meu Deus Nossa senhora Oh, será que não tá dentro desse carro mesmo? Vamos lá Mas se tivesse, você tava chamando a gente É Mas vai que a internet é ruim, sei lá É verdade, tem lugar que a internet não pega Pai, tem que rezar que tá aí O shampoo que eu comprei pro Anthony Dentro do cestinho de cá Comprei a bolsa que tá Embaixo do Anthony Que coisa A gente vai ver também não Tá Ah gente Se tivesse, ele estaria com o clube A gente estaria pelo menos ligando Aqui teria Aqui teria pegado a área Ai gente, essa área Tô fazendo mal Porque eu sei que o Janta vem me matar Cara, o Janta vai falar tanto Nossa, o Janta vai querer me matar E o problema é que tipo É minha ferramenta de trabalho Eu preciso pra trabalhar Tem tudo A minha vida tá lá dentro Do celular Tem tudo autenticado em dois fatores Até as coisas Tipo, tudo É tudo pelo meu celular Tudo Você tem que achar isso daí Tem que ser hoje Eu ainda prefiro achar ele moído no chão Do que ter perdido É Porque vai saber na mão de quem que tá Pô, ele ia falar uma coisa que é verdade Você tem que baixar o meu aplicativo Que eu e ela tem no celular Você tem que entrar na nossa família Do Life 360 Que é o aplicativo de rastrear Vamos ali na minha Porque se perde dá pra ver, entendeu? Vamos lá dar uma olhada Família, eu vou refazer o trajeto que eu fiz Não tenho o que fazer Só que tipo assim Eu vim super devagarinho Mas se tu, ó Dá uma paradinha no carro Vai devagar Tem um carro vindo atrás Se tu deixou o celular em cima do carro De que lado que foi? Você lembra? Ficou bem no meio do aerofólio Ah, foi no meio Foi no meio do aerofólio No meio do aerofólio Tá, então pode ter que caído pra qualquer lado Esse que é o problema Pra qualquer lado E se caiu, caiu tipo numa lombada Então tipo assim, ó Eu já tô olhando aqui Aqui Se não tá Não tá Eu vou olhando desse lado aqui Não tá E eu vim super devagarinho aqui É, aqui foi devagar mesmo Tá vendo bem? Então eu acho que se caiu, caiu na BR Não faz certeza que se caiu, caiu na BR Ou caiu ali virando no postinho Que ali o carro chacoalha bastante Só que como eu passo devagarinho E a capinha aí de borracha, ela gruda Entendeu? Acho que ela não ia cair Não ia cair Porque o Jonathan também já cansou de deixar o celular dele em cima do carro E já umas duas vezes aconteceu isso E ele andar longe assim Quando ele lembrar e parar pra pegar, sabe? Tipo, aqui eu tava muito devagar, gente É, aqui ele não vai cair Ele vai... Ele não ia ter caído aqui Ai, meu Deus Até minha cabeça tá doendo agora Ai, Deus, coloca esse celular em um lugar pra nós achar Minha cabeça tá doendo Eu juro por vezes que eu prefiro achar o celular moído na BR Do que ter perdido estar na mão de alguém Porque a trabalheira aqui vai dar pra recuperar tudo Ai, Deus Ó, por aqui, filho Dá uma olhada Que aqui podia ter caído Vamos ter que refazer o trajeto Eu vou botar luz alta Eu vou enxergar Ai, gente Tomara que ele deixe por aí Ali, ali Achou? Sério? Merda Ai, eu tô... Devagar Ai, que agonia Ai, meu Deus Eu acho que ele caiu Ele caiu aqui na BR É que eu não posso andar muito devagar na BR Ai, Senhor Gente, me socorram Eu tô rindo de nervoso Eu tô rindo de nervoso Vocês não tem noção do nervoso que eu tô Ele ficou grudado, gente Então ele caiu lá na descida da BR Ou ali onde ele chacoalha bastante, sabe? Ali, né? Aquelas lombadinhas aqui, filho Que tem aqui pra frente E aí alguém passou por cima Ou caiu na rua e alguém pegou mesmo Ele tá desligado Família, ele tá desligado Sem acesso, sem internet Ou a pessoa pegou e já desligou Né? É Pra tentar trocar, vender Vai saber Às vezes é um drogado Ali naquela barra tem um monte Infelizmente Mas, ó De verdade Se caiu na BR Ninguém pegou Não, se caiu na BR Tá destruído Ninguém pegou É Se caiu na BR Tá destruído Tá ruído? Eu não acredito que eu perdi meu celular Minha cabeça é doente pra caralho Meu, se desse como rastrear, né? Família, vamos seguindo aqui Se eu baixar, eu volto com mais notícias pra vocês Nesse vídeo vai ser uma Netflix A mãe da Lia falou que quando o iPhone 14 cai ou acontece algum acidente, alguma coisa Ele liga, manda mensagem O contato de emergência que tá salvo no teu celular Mas eu não lembro se eu fiz esse negócio de contato de emergência Deve ter feito, né mãe? É padrão todo mundo quando faz a conta no iCloud ali coloca o contato de emergência Provavelmente teu deve ser o Jonathan, ou eu Agora tá me dando dor de cabeça Tá me dando dor de cabeça, tô nervosa Tá me dando mijadeira de nervoso Dor de cabeça Tudo que tá me dando Agora, eu tô passando mal Ai, tô ruim Gente, como é que eu vi tão capaça? Mas eu juro, de coração mesmo, que eu não vi a hora que eu abri o pro Olha que lindo Eu vim por aqui, né? Deus abençoe, no nome de Jesus que eu vou ter uma menina Uma beça, menina Eu vim por aqui, né? Não lembro, acho que não Não, não fui ali por cima Eu vim por aqui Mas eu sei que quando eu abri o portão eu não vi o celular em cima, cara Juro que eu não vi Pois é, eu também acho que não Eu tinha visto essa garrafa preta aqui Mas a gente procurou em casa, em casa não tava Mas será que tu não foi trocar de roupa e deixou o celular em cima de uma roupa? Já olhei em cima das roupas, não tava ali Eu só peguei essa bermuda E essa camiseta E ele, mesmo dentro do guarda-roupa, ele ia ter área? É, ia tocar Mas se alguém não tá silencioso Não, a área não ia ter no teu celular Não, a área não, mas ia tocar no WhatsApp, né? É, não sei Não, o WhatsApp ia tocar Não sei, pelo fato da internet tá muito claro Mas a gente entrou, eu entrei no... Mas não adianta Eu entrei no iCloud e ele tá dando como sem internet E como se ele tivesse desconectado Desligado Desligado E meu telefone não tava desligado Tava ligado Então se não eu teria entrado no iCloud e ele ia dar a localização Eu fui buscar a localização e ele não deu a localização Acho que só ia dar a localização a hora que o telefone fosse ligado Então tipo, tá perdido Ou eu perdi em algum lugar e outro carro passou por cima e já era Ou eu perdi muito bobo assim De cair logo ali perto de casa e alguém já achou e já tá com o celular Pegou e desligou Ou alguém catou quando você parou no semáforo, como você falou Ou eu vim pensando, porque gente, eu vim bem devagarinho Eu vim no mesmo... Ah, o máximo que você chegou foi 80 por hora É, eu vim bem devagarinho Então tipo assim, se tivesse aqui em cima Todos os lugares que eu passei, eu passei muito de boa Então o único lugar que eu passei, que eu parei foi no semáforo lá no McDonald's Na frente do Mac, é E que pode ter passado um motoqueiro visto e pegado E passado a mão no liso, assim Bem filho da puta, né Porque eu podia ter pego e devolvido, né Ou desse celular e você vai dar no carro, né Obviamente a gente ia escutar também Mas tipo... Porque eu não lembro de nenhuma moto passando colada no carro Também não Ai, gente E agora... O segredo é o quê? Qual é o problema agora? Agora eu tenho que contar pro João Antônio É, isso aqui é a merda, né Só que agora eu vou esperar eu chegar em casa pra contar pro ele Eu vou ali na minha mãe Que o Antônio conseguiu deixar a chave Trazer a chave da casa dela pra minha Daí ela precisa da chave, porque ela não consegue sair de casa Daí a gente vai ali devolver a chave E ele vai subir lá e devolver Eu vou subir lá porque eu agora preciso fazer xixi Vou ter que subir E aí eu vou voltar Eu vou esperar o João Antônio Eu vou contar em casa Não tem o que fazer Porque ele também não tá nem em casa Não tá nem na internet Ele ia fazer trilha Ele tá lá no Paraná Ia fazer trilha Ele não vai nem receber essa mensagem Quer dizer, as minhas mensagens Cara, eu tava... Gente, eu passei o dia todo hoje dando glória a Deus Agradecendo pelo celular que eu tenho Verdade Porque o Jonathan falou várias vezes hoje pra mim Que ele tá com intenção de ir pegar o celular lá no Paraguai Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí beleza, ok Só que assim Falei pra ele Faz, né? Tu vê que você acha melhor Aí eu falei Ah, a gente ia trocar o meu, né? Só que o meu ia ser dado de entrada E a gente ia pagar as parcelas Só que eu já falei pra ele Que eu não faço questão de trocar o celular agora Que a gente tem outras prioridades Outros gastos Hoje a gente falou Todo mundo, os três, né? O dia inteiro falando Não, a gente tá bem satisfeito Com o celular que a gente tem Não vejo ainda A gente não vê necessidade de trocar ainda Aí eu falei Cara, o 15 é foda É massa É outra impressão A gente que trabalha com internet Chegar com 15 Um novo atualizado Mas o 14 Pro Max já é top Mas o meu já tá top, gente Tava com a capinha atrás quebrada Mas eu tava satisfeita com o meu celular Sério, gente Eu falei umas 4, 5 vezes hoje Sobre isso E que eu tava satisfeita E que eu não faço questão De trocar o meu celular Aí pega e acontece uma coisa dessa Eu não sei o que Deus Tá querendo me dizer com isso Eu também não Eu não sei nem o que Deus Tá querendo me dizer com isso Porque eu juro por Deus Se eu tivesse reclamado E murmurado do meu celular o dia inteiro Era castigo Era castigo? É porque eu quero um 15 Porque eu tenho Não, mas eu não falei em nenhum momento Toda hora eu falei Eu tô satisfeita com o meu celular Eu dou graças a Deus no meu celular Eu tô feliz com o meu celular Eu não preciso trocar de celular Milha, tô em casa A gente fez todo o trajeto Então não achou nada Nem sinal Nada E o celular continua dando como desconectado Dá pra mostrar aqui Nem tem nenhum dado meu Dá, ó Ele continua como pendente Eu dou em buscar E não Não conecta É Aqui eu botei ele pra bloquear Modo perdido Vou botar Telefone aqui de novo E vou tentar contar pro Janta Pedir ajuda pro Rafa também Pro Rafa me ajudar Que é um cara que entende bastante sobre essas coisas E bora Daqui a pouco eu volto com vocês contando pro Janta Vocês vão ter que contar junto comigo Porque infelizmente vai ser esse o vídeo Né A gente grava tudo que a gente vive Eu tenho que gravar Eu tô com muita dor de cabeça De nervoso Meu olho parece que tá ressecado assim por dentro Tá mesmo? Tô com muita cólica De nervoso Então eu só preciso me acalmar Pra poder contar pro Janta Vamos tentar Ver se a gente consegue alguma coisa Amor Oi Tô passando mal Sério? Aham Onde você tá? Onde você tá aí? Eu tô fazendo a árvore Aconteceu um negócio Aconteceu uma coisa Mas o que? Ah não posso contar pra ele Vai querer me matar Tá Liga pro Antony Oi Dá pra tu entrar agora? Dá Amor Eu perdi meu celular Puta Mesmo mal Tu acredita que eu perdi o celular? Não Menos mal Tá louco A hora que você me ligou Já me deu um desespero aqui Você é louco Pode ser o celular Não dá nada? Amor Eu tô nervosa Porque eu perdi o celular Tem tudo no celular Perdeu a ordem? Não sei Eu tava saindo de casa Pra ir lá na mão E buscar o carregador Do computador E aí eu tava me ajeitando Porque eu ia aproveitar o Antony E ia fazer uma foto Pra postar Aí eu peguei E coloquei Pra abrir o carro Eu coloquei o celular O meu copo de água O meu copão E a chave em cima do carro E eu acho que eu não peguei o celular Porque eu botei Eu devo ter colocado ele virado Preto Em cima da parte preta Mas eu nunca fiz isso E tava todo mundo Acauando pro fora do carro Anto pro fora do carro Impossível que ninguém Ia ver o celular Ninguém viu o celular A gente já fez todo o trajeto Duas vezes Agora a gente vai de a pedra Mais molhada Deu Entra no e-cloud E ele tá como se o celular Tivesse desligado Eu fui pela BR Bem devagarinho Vendo se não caiu na BR Se não tava destruído Mas não achei nada Nem vestígio Ai, mas eu tô passando mal Tô nervosa Porque tá me dando Desse tipo de ruim E, ô, tu não vai nem acreditar No que eu passei o dia inteiro Falando hoje Eu passei o dia inteiro Agradecendo pelo celular Falando que eu não fazia questão De trocar o celular Que eu não queria trocar agora Que acho que pra mim Não era necessário Que tava dando pra trabalhar Tava dando pra fazer as coisas Nossa, minha cabeça Minha cabeça vai explodir Ah, não sei o que fazer Nem eu não sei Eu já bloqueei aqui no e-cloud O Rafa já falou pra mim fazer Eu já bloqueei aqui Agora eu não sei o que que dá pra fazer Vou fazer um boletim de ocorrência online Também eu acho que já ajuda, né E tentar entrar pelo computador Nos aplicativos Trocar as senhas Youtube e tudo Trocar tudo, né Eu deixei o teu O teu celular como emergência Se alguém ligar o celular Tu vai receber notificação Deixei o teu e o do Antônio Ah, eu não tenho internet aqui Não, mas tu vai receber uma notificação Qualquer coisa vai Vai uma notificação Olha o que você vê Ele vai dar a localização De onde o celular tá Que bosta, cara Que bosta Eu não consigo me perdoar Como é que eu vou perder o celular? Nunca perdi uma coisa na minha vida Nunca perdi um celular na vida Tá bom, eu vou sair aqui Tem que fazer Tá bom A mensagem manda pro Antônio Eu te mandava o celular dele Tá calando Beleza Beijo Beijo O que eu te falei? Ele tinha achado que era coisa do bebê Ele já tava desesperado lá Ai, mas eu tô passando mal Relaxa, você não pode ficar mal Relaxa, você calma Responda o Rafa aí Ai, gente Meu Deus do céu Eu juro pra vocês Eu nunca perdi nada na minha vida Eu, tipo Eu sou muito cuidadosa com as coisas Eu cuido demais das coisas Do Joana pro Joana pra não perder Eu tô sempre chamando a atenção dele Que ele bota as coisas dele na mão dos outros Que ele, sabe Eu, tipo, nunca perdi nada Nunca perdi um celular na vida Ai E hoje em dia perder um iPhone É perder uma parte do corpo, né Porque é uma coisa que anda com a gente Dependendo Que a gente usa pra trabalhar o tempo todo E tem tudo ali dentro daquele iPhone Tudo Tudo que eu precisar Tem ali dentro Até o meu bebê tá lá dentro Nossa, é verdade No aplicativo Eu vejo Tipo, tudo As minhas consultas agendadas Tão tudo no iPhone Tá tudo no WhatsApp Tá tudo lá Tipo Cara, agora eu tô, tipo Vagando no mundo Tô vagando no mundo Pelo menos Temos um computador Temos um meu celular Tá tudo certo Isso aí, família Eu não gostaria que o vídeo fosse esse Mas infelizmente foi É verdade É mais proverdeçamento Que eu tô Eu chorei Eu tô nervosa Eu tô muito nervosa Eu vou tomar um banho Agora eu vou tentar me acalmar Ficar calminha Tentar comer alguma coisa E ainda bem que o Jonathan Não surtou comigo Porque eu achei que ele ia surtar Mas ele ficou de boa Fazer o que ainda bem Menos mal Porque ele falou que era celular Não era alguma coisa com o bebê Comigo Ai Eu sei Eu espero que vocês não tenham gostado desse vídeo Porque eu não gostei desse vídeo Eu não gostei de fazer esse vídeo Nem um pouco É nóis, valeu Tchau Até o próximo capítulo